Pessoal, jogo rápido. Vou trazer pra vocês aqui algumas novidades que aconteceram ontem no Marvel Snap. Eu sei que falando assim é um pouco contraditório, né? Porque se é novidade não pode ter acontecido ontem. Mas eu não consegui trazer esse vídeo pra vocês ontem. Eu tava um pouco ocupado e eu correi o máximo pra poder trazer esse vídeo pra vocês. E vai que vocês ainda não viram, né? Então vamos falar um pouco sobre o balanceamento relâmpago que aconteceu ontem. Um certo tempo atrás eles estavam comentando alguma coisa sobre fazerem balanceamento sem terem que atualizar o jogo, né? Sem você ter que atualizar o jogo na Play Store ou na Steam. Que era uma tecnologia que eles estavam tentando implementar no Marvel Snap e que isso melhoraria o balanceamento do jogo. E eu acho que dessa vez eles conseguiram. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não tive que atualizar o jogo. Eu abri o jogo e as mudanças já estavam aqui. E isso é um sinal muito bom porque agora a gente não vai ter que esperar tanto tempo assim pra poder receber um balanceamento no jogo, né? A gente tava um tanto quanto frustrado nesses últimos tempos porque a Shuri tava muito forte. O Thanos tava muito forte também com aquele deck com o Queen Jet e o Lockjaw. E eles demoraram muito pra poder mexer nessas cartas. Demoraram um mês pra poder fazerem o balanceamento. E dessa vez a gente teve um balanceamento do nada. A gente não tava esperando. Eu não tava esperando isso. E isso é muito positivo pra qualidade de vida do jogo. Então vamos falar sobre as quatro cartas que foram modificadas de ontem pra hoje. Bom, a primeira carta que eu quero falar é o Sunspot. O Sunspot era uma carta muito dominante de custo 1. Ela era a carta mais jogada de custo 1 do jogo. Ela era uma das cartas mais jogadas do jogo, independente do seu custo. Então, pra mim faz sentido esse nerf no Sunspot. Ele é uma carta que cabe em todos os decks. E ele te desestimulava a pegar outras cartas de custo 1. Então é válido o nerf nele. Não foi um nerf absurdo. Foi um nerf de 1 ponto a menos. Mas pra uma carta de custo 1, você tirar 1 ponto dele é algo um tanto quanto grande. Ele ainda vai ser uma carta boa. Ele ainda vai encaixar em muitos decks. Ele ainda é uma carta super versátil. Mas agora, com zero de poder. Ele é uma carta que se você jogar ele no turno 1 não vai te dar prioridade. O que é algo muito impactante pra carta. Ele é uma carta que no turno 6 vai descer em campo. Se você jogar outras cartas, ele vai descer com zero. Então se você no turno 6, no deck de Shuri, por exemplo, jogasse um Red Skull e o Sunspot. Antigamente você conseguia mais 1 ponto em outra localização. Agora você não vai mais conseguir. Então o nerf no Sunspot pra mim foi bom. É um nerf que precisava. E também é um nerf que indiretamente afetou o deck de Shuri. O que também é muito bom, porque a gente não aguenta mais jogar contra Shuri. A próxima carta que eu tirei ontem foi o Sentry, cara. O Sentry era uma carta de custo 4. Ele continua custo 4. Mas ele tinha poder 8. E agora ele tem poder 10. E a habilidade dele era uma habilidade ao revelar. Que adicionava um vácuo com poder menos 8 ao local à direita. Agora a habilidade dele continua a mesma. Só que esse vácuo possui poder menos 10. E eu gostei muito da mudança no Sentry, cara. Eu tava jogando bastante com o Sentry ontem. Inclusive hoje vai sair um vídeo jogando com o Sentry. É o Sentry antigo ainda. Então vocês podem estranhar. Mas já tá avisado aqui. Também vou avisar no próximo vídeo, é claro. E eu jogando com o Sentry antigo, cara. Eu tava me sentindo super confortável com a carta. Eu tava achando o deck muito bom. E eu gostei muito que eles mexeram no Sentry. Que eles deram um carinho a mais pra essa carta. Porque era uma das cartas menos jogadas do jogo. E ter cartas novas em evidência é sempre muito bom, né? Cara, dá uma chacoalhada aí nas coisas. Dá uma mudada. E isso vai beneficiar muito os decks que utilizavam o Sentinela antes, né? O Sentry. A próxima carta aqui também foi mexida. Só que eu não tenho. Foi o Rei das Sombras, o Shadow King. Antigamente ele era uma carta de custo 4. Ele é uma tech card, né? E ele disputava essa posição. Muitas outras cartas muito impactantes, sabe? Como o Shang-Chi. Como a Encantriz. Até mesmo com a Valkyria, que é de custo 5. E ele não dava essa sensação de que você tava sendo recompensado por estar gastando 4 de energia pra ter o efeito dele. Ele é uma carta que nesse meta atual, ele tem um pouco mais de espaço, né? Porque a gente tá vendo muita Angela, muita Bast, muito Bishop e muito Hitmonkey. E ele consegue anular o efeito do Bishop, da Angela, do Hitmonkey e da Bast. Só que ainda assim, como custo 4, ele era uma carta um tanto quanto difícil de encaixar e você não gostaria muito de rodar ele no seu deck, né? Ele estaria ocupando espaço de um Shang-Chi, de uma Encantriz, uma Encantor, né? Enchantress, Encantor. E agora como uma carta de custo 3, ele é uma carta um pouco mais flexível e que te possibilita fazer jogadas mais cedo. Ele é uma carta que agora te permite ser jogada no último turno e você jogar outra carta de custo 3, que é uma curva muito importante. Então, por exemplo, digamos que você esteja jogando com um deck de Cera no último turno, ele vai estar custando 2, né? Por causa do efeito da Cera. E isso faz ele ser uma carta um pouco mais relevante, né? Principalmente pra counterar essas cartas que eu falei no início. Então eu gostei do buff no Shadow King. Eu sei que esses balanceamentos que só mudam um de poder ou então um de energia são um tanto quanto tímidos. Mas eu acho que torna a carta utilizável. Eu acho que antes era uma carta impossível de se utilizar e ser recompensado por estar utilizando ela. Era uma carta que não te dava nenhum benefício, basicamente. E por último, cara, um nerf que eu gostei bastante. Como eu já falei, né? Eu não tenho suportado mais cair contra decks de Shuri. Então quanto mais mudanças eles fizerem pra poder diminuir um pouco o poder daquele deck específico. Sabe aquele deck específico de Shuri que você joga a Shuri no turno 4, o Red School no turno 5, o Taskmaster no turno 6, junto com a Titânia? Nossa, me dá até um tédio de falar isso. Porque eu já vi isso tantas vezes e tantas vezes e é toda a partida a mesma coisa. Então é mais uma mudança que vai impactar um pouquinho. Um pouquinho só. Nesse deck de Shuri, eles diminuíram 1 de poder do Red School. Só que na verdade eles diminuíram 2 de poder do Red School, né? Porque a gente sabe que o Red School é utilizado, em sua grande maioria, em decks de Shuri, né? E quando a Shuri dobra o poder do Red School, antes desse balanceamento, o Red School ia pra 26 de poder e agora ele vai ir pra 24. Ajuda um pouco? Ajuda um pouco, mas ainda assim eu acho complicado, né? Não dá pra matar a carta também. Eu acho que a carta, sendo um custo 5 e 12 de poder, tá ok. Porque a habilidade constante dele é uma habilidade que, se ela tiver ativa e você tiver o seu campo do outro lado cheio, o Red School seria basicamente uma carta de custo 5 e 8 de poder, né? É só fazer a matemática aí. Cada localização você pode jogar 4 cartas, a habilidade dele constante dá mais 1 de poder pra cada outra carta inimiga na sua localização. Então 4 cartas, mais 4 de poder, subtrai ali, escorrega 2, uma carta 5 barra 8. Só que a problemática mesmo do Red School é quando ele é dobrado com a Shuri, né? Agora ele vai ser dobrado com a Shuri e não vai ficar mais com um poder tão absurdo quanto era antes. E no mais foi isso, gente. Esse foi o patch Relâmpago que aconteceu ontem. Eu queria muito ter trazido esse vídeo ontem, mas eu tava muito ocupado, né? Eu tenho curso à noite e eu vi isso enquanto eu estava no curso, mas eu tô lançando isso pra vocês como um vídeo extra. Hoje ainda tem vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e eu espero que vocês assistam o vídeo que vai sair hoje ainda, né? Então não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino pra não perder nada que eu posto aqui. E esse foi o meu primeiro vídeo, né? O meu primeiro vídeo falando sobre balanceamento no Marvelsnap. O que você achou? Eu vou tentar melhorar essa aqui ainda, hein? Eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho melhor das próximas vezes, vai. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. E eu vejo vocês na próxima. Daqui a pouco sai vídeo, hein? Daqui a pouco.